Não joga a culpa no kart não, que é feio. Para de ser vítima na tua vida, entendeu? Olha que feio que deu um bólido na largada. O Pedro Campos já desceram, amigo. Opa! Toque pneu por pneu. A gente teve três corridas, três acidentes. Enquanto outros pilotos estão evoluindo, a gente está tendo dificuldade. Fecha o que Deus quiser. Só Deus sabe o que vai acontecer. Bora! Olá, você amante da velocidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Kart. E a 58ª edição diretamente aqui do Cartódromo RBC Racing, na cidade de Vespasiano, Minas Gerais. Estamos na região metropolitana de Belo Horizonte para trazer para você o Grupo 2. Continuaremos as competições que a gente finalizou lá no Grupo 1, lá no Cartódromo Tech Speed. Agora estaremos aqui no RBC para trazer os Grupo 2 e as outras categorias que vão compor aí todos os campeões brasileiros dessa temporada 2023. Tchau! 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 E a gente tem, pela primeira vez nesse Grupo 2, os Karts na pista para competição efetivamente, para a prova, para a corrida, numa competição de altíssimo nível. Na próxima já vamos fazer o pré-alinhamento ali de Pedrinho Campos e Rafael Guimarães na primeira fira. Eles que foram dominantes durante os treinos, os treinos, os seis treinos que a gente teve e também da tomada de tempo, praticamente ninguém conseguiu bater um dos dois, então os outros pilotos têm que buscar uma recuperação e começam a buscar recuperação a partir de agora contra esses dois excelentes pilotos, Pedro Campos e Rafael Guimarães. Pedrinho já vem para a largada, vamos ver se vai largar. Largou, está valendo, começa! Amigo Dois Tempos, começa o Grupo 2. No quinquagésimo etapo, o Campeonato Brasileiro de Karts já tem rodado ali atrás, já tem gente que ficou grudado. Pedrinho Campos veio para a ponta, faz a ultrapassagem. Pedrinho Campos Outra troca de líder, Alan. Mais uma vez. Opa! Toque pneu com pneu. Eles se olharam até, opa, foi sem querer, eles se olharam ali, ficaram... Aí formou três lá da lado, mas sobra a gente lá para trás. Opa, teve gente rodando lá atrás, hein? Parece com o Pedro Campos. Me parece com o Pedro Campos quem rodou. E aí realmente o Pedro Campos ficou lá para trás, junto já com o Miguel Barbosa, com o Pedro Peronde, com pilotos que vão tendo problemas nesse começo de bateria. Pedro Campos já recuperou para décimo segundo. E aí a classificação para você do top 10 da categoria. Varela, Guimarães, Busato, Sanches, Kun, Domingues, Predebo, Maranhão, Ferreira e Souza, os dez primeiros colocados. E aí a sequência aí com o Pedro Campos, Rafael Busato, Arthur Cordeiro, Pedro Peroni, Lucas Ferreira, Miguel Barbosa, Manuel Secato. Todos esses tiveram problemas. Todos esses tiveram problemas. Os caras que vão tentar ganhar bons sonhos. Vamos lá. Se apagar, vai estar valendo. No alto, o Seu Lúcio acabou, vai estar valendo. Vamos juntos com a Mini Dois Tempos. Vargou bem. Pedro Campos. Pedro Campos aceitou a pena. A preferência é do Rafael Guimarães. E aí o toque no Rafael Guimarães vai para a barreira de pneus. O toque com o Pedro Campos vai embora da prova Rafael Guimarães. E aí perde posição já duas na sequência com o Pedro Campos. X para todo lado. Aí a galera gosta do X, né? A galera gosta do X. É, X para todo lado na briga pela primeira posição. O 15 é o líder. O 15 é o líder. O Lucas Puno aceita a posição. Pedrinho Campos é o terceiro. Mais rápido é Rafael Guimarães na décima posição. 58. 8, 7, 4. Olha aqui na frente o Guilherme. Aqui na frente o Guilherme. Meu irmão. Guilherme Guimarães Guimarães Guimarães. Faz a ultrapassagem. Vem para ser o terceiro colocado. O Lourenço Varela se aproveitou da situação. Os dois passaram o Pedro Campos. O da Fulta na Resta Ex. 4. O resultado final com o Lucas Ferreira, Guilherme Guzato, Lourenço Varela, Lucas Puno, Arthur Cordeiro, Pedro Campos, Rafael Guzato, Arthur Maranhão, Matias Domingues e Felipe Sanches, os 10 primeiros. Virou bem, virou mal não. Agora vamos rumo mais para a Rafa, sua. É você que está ao pé no mesmo lugar, você acha? Não, não. Mesmo lugar, ele dá uma disparada. E depois você chega. E aí, o grid de largada na tela para você. Primeiramente aí, os 1.200 metros aqui do Cartodmo RBC Racing para você. Um traçado sinuoso muito interessante. E aí, o grid de largada da Minas e Dois Tempos para essa pré-final com o Lucas Kuhn, Felipe Sanches, Matias Domingues, Lucas Ferreira, Arthur Costa, o Pedro Campos. Depois, o Rafael Guimarães e o Arthur Cordeiro. Vai ter que fazer uma corrida de recuperação. E é a tônica dessa pré-final para quem larga mais de trás, fazer uma corrida de recuperação. E também para quem larga mais na frente de manutenção de equipamento, de preservar equipamento. É um campeonato que o lema é cuide do seu equipamento. Tem que ter cuidado com o equipamento como um todo. E eles já vão chegando, se encaminhando aí nesse pré-alinhamento para a gente partir para a primeira volta. Para 11 voltas, tá? A gente aumentou um pouquinho em relação ao canal 9. Agora vamos para 11 voltas para essa categoria Minas e Dois Tempos que abre a nossa programação nessa parte da manhã. Se apagar, as luzes vão estar valendo. Apagou, está valendo. Vamos juntos. Vamos juntos. Acompanhando a pré-final da Minas e Dois Tempos. Curva 1 para eles. Eles fazem duas pernas agora, mas a curva 2 e a curva 3. São três curvas bem iguais, teve gente rodando lá atrás. Opa! Opa! E aí o resultado extraoficial na tela. Para você, Lucas Ferreira, Lucas Kuhn, Lourenço Varela, Felipe Sanches, Rafael Busato, Rafael Guimarães, Manuel Secato, Pedro Campos, Miguel Barbosa, o Marcelo Ferreira. Opa! Não tem uma curva no kart não, que é feio. Para de ser vítima na tua vida, entendeu? E se eu quebrar, se eu bater, se eu dou uma batida na primeira, com as cartórias, ah, que tinha culpa, não é do cara que bateu na minha frente não, com a peninha. Não era do cara que bateu na minha frente não, com a peninha, não era do cara que eu estava lá na frente, entendeu? Vamos lá, terceiro brasileiro do Pedro. Essa semana foi uma semana muito complicada. Altos e baixos. Motor mini 2T, meio complexo de trabalhar. É uma categoria acima, né? O grid muito bom, com pelo menos 10, 12 pilotos muito fortes. Tivemos uma quarta-feira, onde é tomada de tempo, o Pedro fez a pole position, uma coisa de meio décimo, e depois só andou para trás. A gente teve três corridas, três acidentes, e isso não é bom, né? A tendência, eu costumo dizer que a tendência segue a tendência. Enquanto outros pilotos estão evoluindo, a gente está tendo dificuldade. A final é daqui a pouco às 10h40, agora é 9h20, seja o que Deus quiser. A gente está dando o nosso melhor, a gente está tentando trabalhar com ele, ele também, eu sei que ele está dando o melhor dele, mas nem sempre a corrida funciona como a gente quer. Agora, no primeiro brasileiro que ele ganhou, largou em décimo terceiro e venceu. O segundo brasileiro que ele ganhou, largou em décimo terceiro e venceu. Vai largar em nono agora. Fecha o que Deus quiser, só Deus sabe o que vai acontecer. Bora! Música Música Se inscreva no canal. Vai acontecer de ômega em Belo Horizonte. Mas toca deve estar sim aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos já acompanhar o grid de largada dessa final aqui da Mini Dois Tempos. Já vai correr a tela para você. Aqui primeiro o layout, o traçado aqui do RBC Racing. 1.200 metros. E está aí o grid de largada com o Lucas Ferreira. Lucas com o Felipe Sanches. Rafael Bosato. Rafael Guimarães. Manuel Secato. Tem uma mudança ali. Porque vai perder posições o Miguel Barbosa. Isso aí. Por conta de troca de pneus. Então esse reforio anteriormente é isso. Então aí depois a gente vai ter o Lourenço Varela. O Pedro Campos. Fechando os oito. Vai ter uma diferenciação do que a gente está vendo na tela. Mas eu vou passar para você já atualizado. A atualização vai acontecer muito rápido. A atualização vai acontecer muito rápido. Parece que agora vai dar tudo certo. Porque está todo mundo bem alinhado. Vamos ver. Se apagar ali vai estar valendo. Apagou. Está valendo. Vamos juntos. É a primeira final para você. Mini Dois Tempos. Ele tem a posição. A primeira posição. A primeira posição. Ele tem a primeira por fora. Olha quem veio. Que deu um bole do malargado. O Pedro Campos já é terceiro, amigo. Largou por fora, Marta. Ele deu um passadão por fora. O Lucas Ferreira ganhou pelo menos três posições. Deu cinco posições, né? Está boidado. É isso. O processo da largada. Mas naquela curva foram os três. Sim. O Lucas Kuhn faz a ultrapassagem. Vai ser o primeiro colocado. Ultrapassa. Ai, o Luquinhas Ferreira. A volta. Depois de outra passagem. E o Pedro Campos já vem para ser o segundo. O Filipinho Sanches vai mergulhar junto no espaço que abriu o Lucas Ferreira. O Filipinho Sanches já mergulhou para ser o terceiro. O Pedro Campos é o segundo, hein? Já vai partir para cima com um pulo para cima do Lucas Kuhn. E o Luquinhas vai ficando para trás, né? Pedro Campos não teve eliminatórias em pré-final boas, né? Vários probleminhas acontecendo com ele. Fortes. Problemas que não conseguiu desenvolver. O Pedro Campos é o primeiro colocado com uma super largada como ele conseguiu. Com muitas voltas pela frente. Temos dez no final ainda. Não tem muita corrida pela frente. Exatamente. Pedro Campos é o líder. Já passou. O Pedro Campos faz o que vai passar para cima do Lucas Kuhn. Largou Kuhn. Passei o Pedro Campos para cima para ser o primeiro colocado. Ele que já tem o título esse ano, né? Já tem o título brasileiro esse ano no grupo 1. Venceu. O Pedrinho Campos venceu. Vou até buscar exatamente qual a categoria dele. Porque ele já tem ganho no passado também. E aí o Pedro Campos ganhou lá na Rotax. Rotax Micromax. Exatamente. Na Micromax. Vence para que lance o lance de Morel? Pode ser. Pode ser. Olha, tentativa de ultrapassagem. Ali é um ponto que eu nunca vi, pelo menos desde o começo das baterias. Nunca ninguém tentou passar ali. O que eu vi foi o voo do Alexandre. E era ontem na prova da Sérgio. Exato. Na Sérgio. Obrigado, Vini. Dani Souza. Olivaia. Olha a mudança na primeira posição. Matar vai ter que colocar de lado. Faz a ultrapassagem. Rafael Guzata é o novo líder. Na parte de reta. Olha o Pernambuco. 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 Andando para dentro do outro. Lá no escondidinho. Fazendo a ultrapassagem. Recuperando a primeira posição. São dois. Baita pilotos. E olha, ele se mostrou E o caixa não está chegando Vai ter mais um processo, meu amigo 3 para o final 3 para o final, agora abre a caixa de ferramenta O Zato está colocando muita pressão Muita Em cima do Pedro Agora tem o espaço Vai conseguir fazer outra passagem Mas vai aplicar o châncer da curva do Pedro Já estava esperando pelo X Ele abriu a curva exatamente para aplicar o X E o Lucas Kuhn chegou O Cumpel não tem nada também ali na terceira posição Mas o Pedro está sendo muito inteligente também No passo e remédio do Zato Só que não pode dar brecha para o adversário Na última volta Olha aí, mais uma tentativa de ultrapassagem Mais uma vez o Cusato Tome Toma a ponta, e agora o Lucas Kuhn também chega na briga Que pode ser o céu da balança Para os 3 primeiros colocados A briga a 3 piloto Fica um pouquinho mais complicada Muito mais Ou 5 com o Arthur Maranhão Uau! Aí ficaria de arrepiar esse final Tentando por fora O Pedrinho tentando por fora Para sair Com mais velocidade na cela da curva Aí vai tentando matar a curva Como a gente chama Ali O Cusato e o Lucas Kuhn aproveitou o espaço do Pedrinho E o Pedro foi fazer outra passagem Vamos nos encaminhando aí para a última volta Rafael Cusato ali é o líder Lucas Kuhn é o segundo Pelo que nos cai para o terceiro Felipe Concheiro Concheiro Cicel Quarto Trocado O Arthur Maranhão Quinto Olha Direito do Rato A Buzato agora Para a pior situação possível É agora A última volta É a última volta O Buzato tenta ver Ele está a posição Olha do outro Está um Está vindo O Lucas Kuhn Será que vai tentar Comprar do lado Do outro Se defende o Buzato Vendo agora São várias curvas em sequência Para o lado Para o outro Olha o Pedrinho Eles se encostam E o Felipe Seixos passa Eles se encostaram E se prenderam O Mata É E aí facilita para o Buzato Achava que ele estava Na pior situação Mas agora está muito mais tranquilo Muito mais tranquilo Rafael Buzato na primeira posição Vindo Para a vitória Cada vez mais perto Do título O Willett Kuchan De Santis Tenta chegar Mas está com a distância Ele não tinha nem conseguido Chegar para disputar Com os três primeiros Então Vem o Buzato Para a vitória Vem o 97 Ele vem com toda paciência Toda calma Do mundo Para apontar na reta Ele vem para apontar na reta E quando Apontar na reta É quadricular Vem o Buzato Para eles É maravilhoso E aí Sai só É um grande campeão É feliz Cara É ele que vai subir Vai 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 Andou como campeão, irmão, sabe o que é isso? Ah, andou como ovo, já tudo bem, andou como campeão, irmão, você é campeão já, é duas vezes, é só o começo, foi o pior, foi o grid mais difícil da tua vida, você largou em nome e liderou a corrida, ei, se a gente ganha, a gente aprende, se a gente perde, a gente aprende, você é tão grande quanto qualquer um no mundo, Deus te abençoe, parabéns, viu, parabéns, eu estou muito feliz, parabéns. Falar o que? Porque quase foi tricampeão brasileiro, largou em nome, uma grande largada, vocês podem ver aí, um ótimo ritmo, mas a corrida só acaba quando termina, né, na bandeirada, um lance tirou o tricampeonato, mas a gente pode dizer, a gente tem um dos melhores do Brasil, quizá do mundo, oito aninhos fazendo história, né, porque tem corrida, você não precisa vencer, você mostra, você consegue ver que o cara tem potencial, e a verdade é que quando entrou nas três últimas voltas, eu falei, seja feita a vontade de Deus, então às vezes a vontade de Deus é que ele não vença na bandeirada, mas sem dúvida nenhuma ele é um grande vencedor, amo o Scott, e pode ter certeza que ele vai aprender muito, muito isso, até a próxima, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.